A Polícia Militar Rodoviária está iniciando a Operação Romaria. Sabemos que nesse período, até o dia 15, é grande o número de romeiros que se deslocam a pé até o Santuário de Nossa Senhora da Badia. Então, para isso, a Polícia Militar já está organizando toda uma estrutura para que tenhamos um período de festa tranquilo. Quero deixar algumas recomendações aos romeiros que estarão aí, esses peregrinos, vindo a pé, que utilizem roupas claras, que à noite usem colete refletivo, usem lanternas, isso facilita a identificação do motorista, que também está ali na rodovia. Esses motoristas, eu peço que transitem em velocidade compatível para a via, que evitem ultrapassagens, mesmo nos locais em que ela seja permitida, que evite para evitar o risco de acidentes. E estaremos utilizando etilômetro, usando radar móvel, tudo para garantir um período sem ocorrência de acidentes. teremos reforço no efetivo, então mais policiais estarão nas rodovias realizando operações.